Olá, de volta com o artigo 40, de volta para falarmos agora do parágrafo 8º e da preservação do valor do benefício, princípio constitucional aí ó, para a preservação do valor dos benefícios pagos pelo respectivo regime próprio de aposentadoria, basta ler o parágrafo 8º para compreender a situação ó, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei, tá? Então percebam que eu preciso pelo menos, gente, de garantir, né, a reposição de perdas inflacionárias, eu preciso manter o poder de compra do benefício de aposentadoria, da pensão, tá? Então é por isso que nós temos o ditame previsto no parágrafo 8º. Só que aí surge uma outra dúvida em regra, em sala de aula, em provas, concursos, né? Ah, muitas vezes eu tenho uma gratificação, muitas vezes eu tenho uma vantagem que é concedida aos servidores que estão em atividade. Ah, essa extensão aos aposentados, ela é automática? Eu preciso ter necessariamente ali a extensão? Como é que vai funcionar? A partir do momento que uma determinada categoria em atividade teve um determinado benefício, eu vou estender esse benefício aos aposentados, aos pensionistas daquela categoria no âmbito do respectivo regime próprio, pra explicar isso aqui, ó, eu separei pra vocês uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o voto do ministro relator, ministro Eros Grau, né? Um voto de 2007, o ministro já está aposentado, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e o voto diz o seguinte, ó, as normas contidas no artigo 40, parágrafo 8º da CD, da Constituição Brasileira, são autoaplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade, pressupõe tão somente a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos, tá? Então vejam só, basta a lei que institui a vantagem que institui o benefício, fazer a previsão. Se tiver a previsão legal da extensão para os inativos, não tem problema nenhum, os inativos serão beneficiados, tá? Se não tiver a previsão legal, eu não tenho a extensão aos inativos. É por isso que se a gente for pontuar a jurisprudência relacionada ao tema, em determinados momentos eu tenho julgados, né, onde eu tenho a extensão do benefício e da vantagem para os aposentados e em outro momento eu não tenho essa extensão. Depende da lei que instituiu a respectiva vantagem, o respectivo benefício, tá? É claro que isso aqui, gente, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é mais por uma questão privativa de um cargo para bacharel em direito, tá? Nos concursos públicos, nas provas, tá? De uma maneira geral aí, ó, basta lembrar que o artigo 40, parágrafo 8º, institui, garante essa preservação do valor do benefício pago à conta, né, do respectivo regime próprio, tá? O importante é guardar o texto da Constituição. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, tá? Tem a súmula vinculante número 20, mas que trata de uma gratificação específica com relação a uma determinada categoria de servidores públicos, tá? Aí é mais para quem é operador do direito e trabalha no dia a dia com o respectivo regime próprio, tá? Mas quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha também aí na súmula vinculante número 20 do Supremo Tribunal Federal, tá? O importante em termos de prova, em termos de concurso, é o texto constitucional e no máximo aí, ó, né, essa previsão, essa conscientização, melhor dizendo, através da jurisprudência do Supremo, que a extensão aos inativos vai depender da lei que institui a vantagem, que institui o benefício para os servidores que estão em atividade. Se estender aos inativos, tudo ok, não tem problema um, não tem problema algum, né, pelo contrário, eles serão beneficiados ali pela extensão. Mas a Constituição garante pelo menos o quê? Pelo menos a reposição das perdas inflacionárias para manter o valor real, para manter o poder de compra dos benefícios pagos pelo respectivo regime próprio, ok? Próximo vídeo, falaremos do parágrafo 9, tá? Então, nosso próximo encontro, artigo 40, parágrafo 9 da Constituição. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula de Direito Administrativo e Direito Constitucional, né, a matéria aqui, ela mistura o constitucional com o administrativo, por isso que eu sempre estou falando aí, né, constitucional, administrativo, porque é realmente algo comum a ambas as matérias, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade ao nosso curso pelos canais da Editora Atualizar no YouTube. Legenda Adriana Zanotto